Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Costuma deixar o seu carro com manobrista? Então essa é pra você. Veja como ativar o modo Wallet pela central multimídia do seu carro. Vá em modo Wallet, defina uma senha, confirme a senha, pronto. O modo Wallet está ativado e todos os dados ficarão guardados e nenhum aplicativo do multimídia estará disponível. Você também pode configurar para o aplicativo te enviar alertas. Acessando o aplicativo do Blue Link, entre em Serviço de Alerta, ative o alerta de manobrista e ajuste os parâmetros desejados. Daí é só definir limite de velocidade, tempo de uso do motor em ponto morto e raio de locomoção. Caso algum parâmetro seja excedido, você receberá um alerta. Viu como está conectado ao seu Hyundai com o Blue Link? Fica tudo mais fácil. Ó, meu carro chegou. Tchau, pessoal. E pra saber mais, acesse o site e descubra tudo sobre o serviço de carro conectado da Hyundai.